Um dia um cara pegou um Uno branco, cento quilômetros daqui em São Paulo, não sei aonde, ele parou aqui, chegou na porta da minha empresa, era num outro prédio ali, ele chegou e falou, hoje eu tirei o dia pra ficar do seu lado. Eu falei, toca aí, tô com compromisso agora, tchau. Braço, tirei foto com ele, ele ficou arrasado. Eu coloquei toda a minha expectativa em passar esse dia com você. Tá bom, Deus abençoe. E fui seguir minha vida. Aí o Marcos Paulo tava junto, foi conversar com o cara. Eu não dou ideia, não adianta. Você quer fazer alguma pergunta, você quer alguma instrução? Eu dou atenção total ali, não sou tirão, mas eu não vendi minha alma pra ninguém, ué. Aí ele falou assim, mas eu criei a expectativa. Chega a ser doentio o negócio. Aí o Marcos Paulo, grosso do jeito que ele era, falou assim, aqui a gente cria gado. Expectativa ninguém cria aqui. Expectativa nem ativa, nem a passiva. O que significa isso? Alguém cria na cabeça dela pra você ficar num polo passivo pra alimentar a expectativa dela, ou você inverte o polo, você fica criando expectativa nos outros. Aí eu descobri, eu não crio expectativa em ninguém e não dou pra ninguém. Expectativa acabou. Não, mas é que, qual que é a sua expectativa? Nenhuma, eu tô trabalhando pesado, mas vamos prosperar. Mas que tanto? Não sei, vai depender do tanto de semente que entrar no chão. Mas eu sei, qual a expectativa? Tanto que eu der conta. Por que é bom ser desse jeito? Você não gasta energia com coisa pra ficar alianando os outros, ou ficar pôndo o seu coração empenhado. Como é que você fica com raiva de alguém? Eu tinha toda a expectativa que você ia tá comigo. Não, mas eu não te dei isso. Quando eu vejo no ar alguém me cobrando e me pondo na expectativa acima dessa pessoa, eu já podo na hora. Pode custar amizade, ninguém fala. Pois é, custou amizade. Não custou, porque a verdadeira amizade só vem depois do caos. Não custou, porque a verdadeira amizade só vem depois do caos.